Aí como eu gostei de Ti. A mureka, a mureka, a mureka... A senhora tem apostado com o cabelo dele ali fora. Não acredito não. Aqui o senhor tá... Oche não... Eu acertou! A senhora tem apostado a ver pra perder? Dá ovo velho, lá cara! Vou botar... Tem, dá ovo na boca? Aí, eu vou segurar aqui... Segura assim, eu peço assim, ó... E aí galerinha, estou aqui, o tio de lamparina, é que está gostando mais da lacraia. Olha, aqui vem sem vergonha. E essa uva é para quê? Vai dar na boca dela. Bota, vai. Bota na boca dela. Ei, Maria. Só vai ali para rebater. E aí, olha. Agora, eu tenho que mudar de lugar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bota na boca dela. Não, não. Ele quer, ele quer, vai. Não, não. Vai para lá, vai, vai. Vai procurar sua turra. Não, 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 não. Não, não. Não, não.